E aí, Louro, o que você tá fazendo aí, hein? E aí, Lourinho? Louro! 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 Lourinho, o que você tá fazendo aí de cima aí? O que você tá fazendo aí de cima, hein? Hein? Em cima das panelas aí? É, mãe! Exatamente! Canta! Você tá com frio colhendo esse pezinho seu? Hein? O que você tá fazendo aí de cima? Para pra sua casinha! Hein? Louro! Louro! Vem cá, vem! Deixa o catapiolho! Cata a piolho, deixa! Louro! Louro! Canta! Canta! Cata a piolho, vem! É, vamos, mãe! Cata a piolho! Tá cheio de piolho, deixa eu catar a piolho desse! Cata a piolho! Cata a piolho! Vamos cantar sua música, vamos! Cata a piolho, 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 vamos! é feito o dia, Fuscão, você é feito o dia, agora vamos cantar outra música que você sabe, vou chorar, desculpe mas eu vou, vou, vou chorar, desculpe mas eu vou chorar, na hora que você voltar, canta, Fuscão, você é feito, agora vamos cantar outra música que você sabe, atirei no pau no gato, mais um gato, não morreu, riu, riu, dona xicaca, admirou CC, do berru, do berru que o gato deu, isso garoto, vamos cantar mais uma vez, atirei no pau no gato, mais um gato, não morreu, riu, riu, dona xicaca, admirou CC, do berru, do berru que o gato deu, canta, agora vamos mais uma vez que você sabe, assim ó, gol, gol, Brasil, isso garoto, gol, gol, do Brasil, tchau, 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 tchau.